Invadiu a grande área, foi desarmado. Nonato brigou pela aposta de bola, Newton tentou colocar chapada, a bola explodiu na marcação. Rodrigo Dourado. Potker. Puxou pra canhota, bateu rasteiro! Gol! Gol do Internacional! O nome do gol é... William Potker! Chute rasteiro no canto, sem chance pro goleiro Lee. A característica dele, que já foi artilheiro de Brasileirão, artilheiro de Paulistão, mostra as suas virtudes, os seus recursos. Veja de novo. O passo foi do Dourado. Domínio do Potker. Puxou pra perna boa aqui a canhota. Chute rasteiro, rasante, não deu pro Lee. William Potker! Um para o Inter, zero para o Caxias. Porque pressionou, porque lutou pela bola, porque tava o tempo inteiro competindo, o Inter faz 1x0. Nem porque era melhor na partida. Era um jogo muito equilibrado. O Caxias tava bem...